Mas agora vamos chamar, é com você, eu vou deixar você chamar ela. Agora com vocês, a minha estrela, a minha pupila, ela que teve pantera, ela que teve zoológico, ela que foi quase a dona do cassino com vocês, a nossa querida, muitos ai 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 para Rita Cadillac! É bom para o Moral! O que é bom para o Moral? Vai lá, ela que para tudo! A minha querida e madrinha! É bom para o Moral, 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 não tem nada pra ninguém, mas é esse vai e vem, que a gente sabe como faz, e sempre tá querendo mais. É bom para o Moral, 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 é bom bom, é bom bom, é bom bom! mais sucesso pra você hoje a Rita me ligou desesperada com a sua produção, ligou pra ela minha filha, me fala uma coisa eu tô tremendo, vou tomar um copo d'água doce a produção da Xuxa ligou não é trote de nenhum programa de rádio eu falei, não, é a produção eu vou confirmar, liguei, falei, pode esmaiar ela, ah, ficou mudo o telefone jura, juro eu comecei a comer bolo que nem louca assim eu vou cair dura aqui, eu vou cair dura ai que bom Rita, obrigada a gente tem umas fotos da Rita dos anos 80, deixa a gente mostrar um pouquinho aqui pras pessoas olha lá, gente eu, Fatia Boa Viagem e Chacrinha olha que coisa bonita, gente era o elemento chacriniano da Band a gente viu o musical eu pude ver o musical, participei coisa mais linda, tem o papel você na Serra Pelada que loucura, o cara do lado assim, ó, o cara do lado te comendo com os olhos, o cara é a primeira mulher a entrar lá tu deve ter muitas histórias a Patrícia tá lançando o livro dela tu tem que lançar o teu o mesmo que escreveu a da Nânia que tá escrevendo a minha biografia nossa, vai ser uma loucura esse livro, gente tu vai falar tudo? tô falando tudo uau babado tem que amar tem que amar